Olá Maromeiros Refinados, não poderia deixar de passar por isso aqui sem fazer um comentário Eu sou o Leandro Ost e este mano aí na sua tela é aquele cara do quadro de óleo no monstro O John Anderson, aquele que soltou aquele peidão alto enquanto estava fazendo umas poses Todos os dias John Anderson faz as mesmas poses na frente do telefone e publica no Instagram Todos os dias, quase sempre com a mesma zorba É uma coisa bastante diferente E aí teve um dia que ele fez uma sequência de poses, soltou um peidão alto no meio da série Ele continuou fazendo Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para você Se você não assistiu ou se você quer relembrar esse momento escatológico do esporte Falou assim, ah mas isso não é esporte, isso não é esporte É cara, por incrível que pareça é e sobre isso que é o vídeo Isso é esporte sim John Anderson, o peidão, ele competiu no Califórnia Pro A mesma competição que o Brandão competiu há duas semanas atrás e saiu muito bem Aqui está o que ele mostrou no palco Claro que ele não pegou nenhuma colocação, ficou em décimo sexto Se para você que não está habituado com essas colocações A partir do décimo sexto, todo mundo é décimo sexto Então você só é capaz de pegar colocação até a décima quinta colocação em campeonatos profissionais A partir do décimo quinto, aí todo mundo está no mesmo nível Ou assim, não, não está né Porque aqui nós temos um nível diferenciado Olha o nível dessa trapezeira descendente aqui É ele que a gente quer isso mesmo Cara, isso aqui é de óleo no palco Vamos ficar de óleo nesse palco Ele é um cara que é um lutador E ele luta contra o bom senso Ele trava uma batalha diária contra o bom senso Porque não tem nenhum, né bicho Olha esses deltóides aqui Olha essa trapezeira descendente Sem falar assim, nessa barriga sem forma nenhuma Interna de coxa, sem nada Que essa pele aqui um pouco esticada demais Parece que ele passou só o protan aqui daqui pra cá Passou o óleo só numa parte Na outra parte não passou Não está muito esquisito isso aqui E aqui ele está fazendo aquela cara de bufa dele Na próxima foto Não trinca nada, né Como a gente pode ver Não trinca nada Não tem fibra em lugar nenhum Mas assim, ele é um cara que gosta dele mesmo Que se aceita assim Foi ele que fez isso com ele mesmo, tá Ele não foi abduzido por extraterrestres E o cara foi lá e meteu óleo aqui na trapezeira dele Não deixou o deltóide estufado O tríceps pontiagudo aqui na ponta Não, não foi ninguém que fez isso com ele Foi ele mesmo Então ele curte ser assim Ele se aceita, ele acha que ele é um lutador Ele poderia ter tirado uma colocação maior Mas não foi dessa vez E vai continuar lutando Enquanto isso, nos palcos da IFBB Profissional A gente é obrigado a ver essa merda aqui Olha só isso aqui Tem uma calombeira aqui Uma coisa é você ter uma trapezeira descendente É ele que a gente quer Outra coisa é uma calombeira descendente Olha só esse negócio aqui Uma cordilheira, né Esse ombro misturado aqui com esse trapézio Uma coisa louca Olha esse back double biceps aqui Aqui mais um pouco explode esse deltóide aqui Olha esses caras Eu não me canso de olhar Aí você vai falar assim Nossa, você gosta disso? Eu gosto Sabe por quê? Porque se esse mano peidão aqui Ele não fizesse essa merda com o próprio corpo Subisse no palco Eu nunca ia ver Então eu gosto às vezes de ver essas bizarrices E eu apoio ver essa galera que faz essas idiotices Porque senão é uma chance da gente ver Que tem gente no mundo que acha que é bonito ser feio E esse aqui é um caso de briga Com o bom senso e com a estética Do tempo todo Olha esse peitoral aqui Uma parte junta Aí tem uma fenda Aí outra parte não junta Que loucura, né? Que loucura Esse óio tá alto aqui também Cara, é isso Eu não poderia deixar de colocar Você falou assim Não, mas essas fotos aqui Bicho Essas fotos aqui As mesmas que ele mesmo publicou Aqui o Instagram dele Vamos ver Cadê? Aqui, ó Publica direto Toda hora Não dá pra seguir um cara desse É muito chato Fala sempre as mesmas merdas Mas tá aqui, ó São basicamente as mesmas fotos Que ele conseguiu Vamos dar uma lida aqui Aqui estão algumas fotografias Do California Pro No último fim de semana Eu não me coloquei tão bem Quanto eu gostaria Mas vamos levantar a cabeça Abanar a poeira de si mesmo Tomar um grande fôlego E vamos para cima de novo A coisa bonita de você fazer Alguma coisa que você ama É que o trabalho duro E a dedicação São partes da jornada E você gosta muito disso É maravilha, cara Fico feliz por você Mas fico triste Por um campeonato profissional De bodybuilding Que a gente sabe Que tem abuso De um monte de coisa Mas apareceu Uma aberração Que nem essa aqui De óleo no palco Olha aqui, ó A foto que ele publicou O mano bateu A foto com a câmera Do Nokia 3310 Nem tinha câmera Nessa época E acho que foi a foto Que ele apareceu Mais trincado Foi essa daqui E pronto É isso, galera Eu queria saber A opinião de vocês Sobre a participação De coisas como essa Em campeonatos profissionais De renome Que estava lá Rafael Brandão Campeonato vencido Por Nathan De Asha Um top contender Do Mr. Olympia Você acha que a federação Devia proibir Um negócio desse É difícil, né, cara Mesmo que eles queiram É difícil Porque o cara já tem O Procard Depois que ele ganhou O Procard Ele pode fazer qualquer coisa Com o corpo dele Pode parecer lá Sem um braço Até se ele quiser É uma pena O que você acha Que deveria ser feito Dê a sua opinião Sobre tudo isso Que foi falado Nesse vídeo Muito obrigado E até o próximo E até o próximo